Música Gestão de carreira no setor público. Planejamento e desenvolvimento de carreira são temáticas relativamente novas à gestão de pessoas. Uma carreira bem sucedida tem de ser administrada através de um planejamento cuidadoso. A programação de carreira não garante sucesso antecipado para a força de trabalho da organização. Mas sem ela, os funcionários sentem mais dificuldades para assumir as responsabilidades que surgem na organização. Planejamento de carreira, a organização abre um caminho para os seus funcionários mais qualificados em direção ao topo. A gestão de carreiras do setor público possui características diferentes das organizações privadas, visto que a forma de se ingressar nessas organizações é diferente e as questões relacionadas à carreira também. Como está a sua carreira? Sua trajetória profissional? Você está no lugar almejado? Senão, o que você precisa fazer para modificar? Quais são os passos? A organização em que você trabalha sinaliza isso para você? Quando a gente fala em carreira, a gente sempre pensa em carreira como um trajeto, como uma estrada, que sempre está sendo construída pela pessoa e pela organização. A gestão de carreiras deve ser definida com base na estrutura de posições, qual a sua valorização e quais os requisitos necessários para alcançá-la. No que se refere ao planejamento de carreira, entende-se que ele é um instrumento que organiza e constrói as trajetórias das funções existentes na empresa, em termos de evolução profissional, as quais os colaboradores deverão trilhar para atingir as posições de maior responsabilidade e prestígio na estrutura organizacional. As diferenças existentes nos planos de carreira se encontram em sua origem, ou seja, por iniciativa da organização ou ser desenvolvida diretamente pelo servidor. Para atender de forma abrangente as necessidades, tanto da empresa quanto do colaborador, é necessário que se apresentem flexibilidade nos planos de carreira, que permita fluir por diferentes alternativas de evolução profissional. As empresas costumam solicitar de seus colaboradores, no decorrer de sua escalada profissional, a participação em projetos diferenciados que exigem conhecimentos diversos dos atuais e necessários ao desenvolvimento de novas atividades. Mas de quem é a responsabilidade da gestão de carreira? O principal gestor de carreira deve ser principalmente o próprio colaborador, sendo que cada um deve ter planejado seu projeto de vida pessoal e profissional e identificar se os planos coincidem com os planos da organização atual ou de outras oportunidades oferecidas no mercado de trabalho. No que se refere aos atributos, aos fatores que contribuem para a carreira do indivíduo, tem-se que é necessário o autoconhecimento, então autoconhecer-se, é indispensável para o treinando identificar as suas limitações, potencial e ambição. As questões relacionadas ao aprendizado pessoal e profissional, que é constante rumo aos objetivos que se propôs atingir. As questões relacionadas à maximização das habilidades e ainda a consecução das metas de vida, aí incluindo os objetivos profissionais e a sua filosofia de vida. No que se refere ao planejamento de carreira, verifica-se que muitas empresas mantêm políticas de esclarecimento sobre os planos de carreira existentes na empresa, proporcionando retorno constante aos interessados. O funcionário, por sua vez, ele deve procurar saber o que é exigido, como requisito dos diferentes cargos de uma carreira, para que a sua preparação através de cursos realizados por conta própria ou promovidos pela organização, atendam aos interesses mútuos do empregador e do empregado. No que se refere à gestão de carreira no setor público. Então, no setor público, são observadas três dificuldades em relação à carreira. A primeira é que as pessoas se frustram, pois acreditam que é a organização que deve proporcionar a sua carreira. Ou seja, acreditam que é algo dado e que é a organização que deve satisfazer suas expectativas, não assumindo o papel de protagonistas. A segunda é decorrente de uma característica das organizações públicas, que oferece uma possibilidade de carreira lenta, que não necessariamente deve ser vista como algo ruim. E a terceira é que as pessoas acreditam que apenas haverá valorização e crescimento quando forem alçadas à posição de gestão. Com isso em mente, algumas pessoas aceitam a mobilidade para o eixo de gestão com o único propósito de terem maior remuneração ou status, mesmo sabendo que não possuem as competências para o exercício da profissão. Assim, uma carreira não pode ser compreendida como uma sucessão de cargos isolados. De fato, os cargos estruturados em carreira, eles apresentam características específicas que fazem com que toda a carreira tenha um conjunto de cargos especificados por classes para fins de análise de compatibilidade com ordenamento constitucional para ser comparada com um cargo isolado. E por hoje é só, meus queridos. Nos vemos na próxima aula. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto